Glória a Deus Bem-vindos de volta a Matriarca Somos freiras unidas pra vencer o mal desta mulher Alguém vai lá ver ou não? Eu vou tentar ver o número Essa é a parte 2 e espero que gostem Deixa o like Eu vou descer, eu vou descer que eu tô na base Ela tá aqui na baseira Tá na baseira Descrito também Mas isso daqui tá comunicação do exército Ela anotou 4 nomes já Ela tá olhando aqui na baseira todo mundo que tá aqui Tá, achei a saída Ah, eu vou cavar um pouco, essa vagabunda não vem aqui Ah, eu quebrei o sino God, God Muito boa noite Boa noite Boa noite matriarca do caralho Olha, eu gostaria de que você vai tomar no seu cu Segunda mês Que isso matriarca Matriarca e se anteca Eu quero que... Eu quero que a... Que a Ellen reza uma... Olha a Maria, vai A Ellen Acho que é de graça Olha a Maria Olha a Ellen Ela gostava tanto da Ellen Ela beijava tão gostoso Eu tô no poço Ela tá vindo no poço Ela tá vindo no poço Não, saiu, saiu, saiu Vamos inverter, vamos inverter Alguém? Vai troca pra mim Ela não vai descer aqui e vai falar que não acha nenhum de nós E é foda porque ela não veio aqui olhar pra mim ainda Mano, ela vai falar que nenhum de nós tava lá em cima Quando a noite cai Olá Tchau Então vai tomar no seu cu Eu não sei o que que eu faço porque... Abre a bíblia na página 5, minha senhora Tchau Tchau Eu adorava o cacetinho dela Família Tudo bom, vocês? Tô estimulando a transvarca No 3 todo mundo inverte, ok? 1, 2, 3 Vamos olhar essa merda Meu Deus Tadão amarela Meu Deus Kate vai tomar no seu cu, Kate Vai tomar no seu cu, ela não me viu Você cala sua bolsa Mano, eu aqui está maluca Kate Bom dia, amigas Miga meu ovo, Kate Não fode, Kate Amigas, eu queria um abraço Vai sair com você, Kate Claramente tem alguma coisa acontecendo aqui embaixo De fazer o nome Nossa É, olá, de novo Olha quem sazou com a bunda, é o seguinte Passou de ouvir no Jason Mars Quem que é Jason Mars? Matriarca, eu posso falar? Eu vi a Daisy fazendo malícias Matriarca, eu sou filha da puta Matriarca, eu sou filha da puta Matriarca, eu sou filha da puta Matriarca Matriarca, eu sou filha da puta Eu tô no Neymar Ela não vai vir nas vacas, ela vai achar que eu não existo Nossa Eu descobri que alguém não tá fazendo as pesques Isso não é amor Eu não falo inglês, eu sou matriarca Matriarca, a gente só reza aqui Eu tô tomando no seu cu Filha da puta, eu tava correndo bagulho inteiro e você não vê Você não anda bagulho inteiro e não fizeram Ela desceu Eu tô tomando pra lança fudelo O que a gente precisa? Eu vou lá olhar a senha? Achou o amarelo, acharam Eu vou dar uma olhada agora Pera, ela tá vindo aqui Não me engano, amarelo é 9 ou é 6? Ela tá esquerda abaixo, esquerda abaixo Ela tá vindo no caninho de mão O amarelo é... O amarelo é 9 9 O verde também é 9, falta alguém saber o número do rosto Falta qual? Falta o rosto só que eu mostro o amarelo É bom dia Bom dia O que vocês tem fazendo ultimamente? Só pra saber mesmo Eu tenho mamado, é, orado muito 50 reais do Pix pra quem der dura 1 agora, vai É a clara É a clara Eu acho que é clara Beleza então Morreu pra levar a puta Ela tá aqui comigo na maceira Não tem hoje, nem cabra A gente só fica de boa Eu tô aqui na maceira, ela nasceu aqui Às vezes se envelhece demais e vira só um NPC no game Eu vou fuder alguém Eu vou te fuder, Berta Não, Kate Eu gostaria de perguntar Como que a Julia tava agindo tão suspeita assim É uma vaca bunda assim, ó É uma piruinha Eu vi ela descendo até o chão no árvore Viu? Desceu com a merda transando com a árvore que ela tava descendo até o chão Era só da propriedade da rafa irmã Proibido com o chão Sempre foi minha amiga Você joga uma merda É um, beleza É um, é um Vai no um Ela tá aqui na maceira Ela tá aqui na maceira Não, não Ela subiu, ela subiu Não, a Berta tinha que tá morta A Berta não pode escapar Meu Deus, a Berta andando no... Tem um número pra vocês Ela tá no contrário Ela se pegando pra baixo Ela indo pra cima, cara Berta, sua animal É um carro de novo É que a gente tá ligando pra polícia? Meu Deus, Berta Vai, 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 vai Por favor, me fala quem é a Berta Eu preciso muito saber Sou eu Sou eu Foi, foi número 1 Vai Ae Detalhe, Berta Tem umas pegadas ali Não anda no caminho oposto, não Não O estilo indo pra cima Ae Meu Deus Não sou Não sou Não sou Não sou Não sou É o Delcult Sou a Daisy Eu tô aqui na casinha Caralho Porra Eu, putas, putas Seguinte, eu não gosto de nomes Eu não gosto de Mary 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 A Emma também tem que se fingir Ainda bem que eu não sou a Emma Ela tem uma puta, né Cês vão embora Que filho da puta Ah, mas tá Tá eu e a Irene aqui na maceira Tá eu e a Irene na maceira É, sou eu, sou eu, Irene Irene, Irene Vai comigo Vai tomar no seu cu, Irene Vai ser foda que Grace do caralho Eu não sou freira, mas tô cheia das Grace, mano Ó, o Rosa já tá aqui Alguém sabe o Rosa? Boa noite Boa noite, vagabundo Tirando a sua língua e só Não, pera Pena que eu enxergo mal Eu já nasci S х cao, mori Toma, e uma vagabunda subiu lá de baixo Só não vi o nome Ela passou Depois disso já passou, não te levou Piora Muito engraçado A Kate morre por causa dessa piada Naaaaaaaam tá ali Vai dar da Kate Kate viu Kentre viu, Kate vay, Kate Nau Gostei, achou uma merda Ela está aqui nas vacas Eu vou descer O verde é 3 Descer, descer O verde é 3 tá X3X Vou cavar, vou cavar Nora, 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 calma, Nora, calma, Nora, passei por todos. Olha, nenhuma vez eu desci o porão ainda, tá? Nenhuma vez eu desci o porão. Eu desci agora, eu desci agora. Ela tá no poço, ela tá no poço. Acho nada. Tem como ela apertar o sino da outra vez? Ô Alex, vagabundo. Mas nós não somos freiras. Ela é uma moça. Tá bom, mas tá? É a Alex das Três Espinas Demais. Eu odeio o nome Francis, me lembra Sabonete, tomara que morra. Não é, porque o Alex não... Tá, eu vou descer agora, vou descer, vou descer. Tô lá em baixão, perto dos carrinhos de mão. Tá, ela tá aí. Não achei nada. Eu acabei terminando. Achei o amarelo. Suas meretrizes. Meretrizes, ninguém ordenhou as vacas hoje, não é mesmo? Eu tenho a sua mãe. Ah, eu não gosto de pegar na teta, desculpa. Agora me diga, Irene, por que você anda tão sumida do nosso culto? Eu estava vigiando a casa, madre. Quem me... Tá, agora eu sou obrigado a ficar aqui. Puta, tem um NPC Júlia aqui perto? Eu vou lá olhar. Eu vou lá olhar. Amarelo, um. Um, amarelo. Um, já acertei o um no amarelo. Boa, é do lado do céu. Quem que faltou? Nossa, os três novas. Só dois então. Ai, ela tá aqui onde eu tô. Caramba, coelho, eu vou quebrar um segundo. Meretri, troca de lugar comigo. Ela tá no carrinho, gente. Quem é a Daisy? Eu, eu sou a Daisy. Prazer. Prazer, tudo bom? Ela tá terminada. É três, é três. Três xx. Subiu, subiu, subiu. Eu tô comendo uns bolonha aqui, hein. Bolonha? Que que... Um bolo de maconha aqui no subsolo. Me fala o nome de uma inocente aí, rápido. Alex. Quem? Alex? Tá, vamos todo mundo ficar falando assim. Não, Alex, não faz isso na hora que deu os 0 segundos ali, ó. Alex. Ela desceu, ela desceu. Ela tá aqui no carrinho. Ó, ó. Presta atenção. Alex, sai daqui, Alex! Sai, Alex! Sai, Alex! Sai, Alex! Olá, Matriarch! Olá, Matriarch! Olá! Eu ouvi o nome de um... O que você ouviu? Eu vou tirar o sabonete, do mesmo jeito. Eu pedi o sabonete! Não é possível. De quem foi o plano? Parabéns, véi. Parabéns. Olha, eu gostaria de dizer... Parabéns, né? É foda, ela nunca vem aqui onde eu tô, mano. Fudeu. Eu tô dentro de alguém aqui, ela tá me olhando. Sou eu, sou eu. Fica aqui, fica aqui. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Fica aí, vou ficar aqui. Fica aí, vou ficar aqui, vou ficar aqui. Fica aqui esse name, mano. Ai... É a Daisy, né? Quem? Ah, então é a Daisy mesmo. Achei que era... Não é! Não é! Você passou a voz na traca! Não! Mas tava Daisy Grace, parecia o nome de um filme. O que que ela ia falar? Vou acabar. Tá, eu tô nas macieiras aqui, quietinho. Acho que tá descendo nas macieiras, eu acho. Acho que tá nas macieiras. Acho que tá nas macieiras. Não, tô embora. Mano, ele nunca vai me ver, mano. Fudeu! Tá, desce. Não, ele nunca veio em mim. Ah, agora veio. Agora veio. Perfeito. Isso é bom. Finalmente me veio, né? Sabotou o selho? Tô sabotando. Cinco, quatro, três, dois... Ela tá vindo. Um... Tá não, ela tá na macieira. Consegui, consegui. Tô. Ok. Ah, Júlia, nenhuma vez apareceu em cima. Júlia, como que cê tá trabalhando? Não sei quem quer o Júlia, mas tá bom. Quem é Júlia? Júlia? Ai, tchau Júlia. Tadinha da Júlia. Tadinha da Júlia. Tadinha da Júlia. Nossa, tô na macieira. Tô na macieira, eu vou ficar aqui. Oi, Mary. Oi, Clara. Mary, 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 te contar um segredo aqui. Ai, filha da puta! Fala na esquina! Deixa eu te contar um segredo. Vem cá, vem cá. Vem cá. Deixa eu te contar um segredo. Deixa eu te contar um segredo. Humilde, humilde, humilde. Vem cá. Vem cá. Mary, Mary, Mary. Deixa eu te contar um segredo. Eu não sou freira. Tá? Tá vindo, tá vindo. Onde que ela tá? Alguém sabe? Tá na macieira. Tá na macieira. Alguém vai lá ver o número. Eu vou tentar ver o número. Filha da puta! Fala agora! Fala com a Mary! Fala com a Mary! Fala com a Mary! Fala! Mary Jane! Fala agora! Sua facabunda do caralho! Fala! Fala essa porra, Mary! Fala! Fala! Fala agora, sua putinha! Fala! Falecendo aí, cara. Amigos! Fala lá, maciarca! A Ellen tá zunzando durante a noite. Ellen morre. Vai embora. A Ellen! A Ellen! A Ellen! Por que a Ellen? Eu explico. Ela tá no carrinho de pro irmão. Tá no carrinho de pro irmão. Não, subiu, 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 subiu. Vou tentar ver o número. O que é a Ellen? O que que ia acontecer? Vai ficar amarelo, velho. Não é possível que eles não venham ser aqui. É só tem amarelo. Achei o rosa, achei o rosa. Qual é o rosa? O rosa é 3. Tá, achei o rosa. 8 já foi, gente? Já colocaram 8. Aqui 8. 8 pau no seu cúdo. Aí não, mano. Vai dar uma intimada. Qual a pia? Qual a pia? Vocês já sabem em quantos números. O que que você tá falando, Mary Jane? É um dos que o senhor nos revelou. Eu vou começar a matar Não, não, não Eu espero que vocês me façam Ai, caralho, muito louco Eu não posso ir porque ela sabe que eu já tô aqui Eu vou descer, eu vou descer O pessoal pôr o verde já é E achar ele O problema é achar ele, né Vou descer, ela sai daqui Cuidado, se ela te viu, cuidado Se ela já passou por aí, não desce Já é Ela tá lá no poço Achei, achei o verde Qual o número? Ok, agora é só sair 3, 2, 1 Vazei, família Nice Se inscreva, vacilão